Música Nas eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina oferece uma novidade para quem quiser comparar e atestar que é possível confiar nos resultados obtidos pelo procedimento de totalização dos votos realizado pela Justiça Eleitoral. O diretor-geral do TRE, Gonçalo Ribeiro, explica que perto do dia das eleições, o eleitor poderá baixar no celular o aplicativo QR TOT. Qualquer pessoa ou entidade pode fazer a leitura do QR Code que é constante de cada um dos boletins de urna. Essas informações vão ao mesmo repositório e a partir de lá você tem as informações antes da própria Justiça Eleitoral fazer o envio, seja para o cartório, para o TRE ou para o TSE. O QR TOT é inédito no país. Foi desenvolvido pelo próprio TRE de Santa Catarina e está disponível para celulares com o sistema Android. Os eleitores que têm celulares com o sistema iOS deverão fotografar o QR Code da ferramenta e também poderão usar. A novidade já foi testada e aprovada nas eleições suplementares de Porto Belo em junho. Agora, a Justiça Eleitoral formalizou uma parceria com o Ministério Público Estadual que vai atuar como fiscalizador. Nós firmamos um memorando de entendimento com o Ministério Público com o intuito de ter o apoio de um ente do poder público que é o fiscal da lei e que ele pode fazer essa checagem porque não teria sentido a própria Justiça Eleitoral fazer checagem do que ela já faz. Isso corrobora que o que nós fazemos está correto. O Ministério Público do Estado, em parceria com o Ministério Público Federal, vai atuar de forma independente para planejar e organizar a leitura nos locais de votação dos boletins de urna, que são os extratos em papel emitidos pela urna eletrônica no final da votação e que contém os votos depositados para cada candidato em cada uma das sessões eleitorais, além dos votos em branco e nulos. O repositório dos votos vai estar sob a guarda do Ministério Público, que também vai apoiar as leituras que serão realizadas pelos usuários do aplicativo QR Tote. O papel da Justiça Eleitoral passa a ser complementar, porque os boletins de qualquer sessão serão lidos por quem quiser. O uso do QR Tote foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A grande intenção é oportunizar a quem quiser de fazer a leitura do boletim de urna assim que ele é emitido na sessão eleitoral, a partir das 17 horas do dia da eleição, e tê-lo no seu celular, tantos quanto ele ler essas informações, depois ele pode comparar com aquela que a Justiça Eleitoral divulgou e ver que são as mesmas informações. É mais uma prova da lisura do processo.